olá pessoal sou Tony Maranhense pessoal estamos na roça de milho aqui como vocês percebem e hoje vamos colher milho verde para nós comer assado e cozido espero que vocês gostem de vídeo e aproveitando já se inscreva de seu like e compartilhe com seus amigos ok esse é pessoal agora vamos colher o milho mostrar um pouco para vocês do milharal aqui do que a roça do meu amigo benedito lópez espiga de milho até grande agora já está maduro outras são um verde vocês percebem essa aqui ó pode estar assim porque tá verde ainda e isso aqui é uma roça de milho eu acho que deve dar umas 10 hectares de terra é o que a vista dá só milharal vamos colher agora o milho e aí e aí O meio bem graúdo está legal. Vamos lá. Pessoal se percebe que o milho não está muito grande, mas é um milho que tem bastante caroço, é deixar para vocês, além de assar esse milho e comer cozido, ele também serve para fazer canjica, só que canjica aqui para nós, em outros lugares as pessoas chamam de curau, e o curau em outros lugares, aqui a gente chama canjica, ok? Aqui nós chamamos de canjica. Pessoal já colhemos o milho já, agora estão indo embora já, e agora é só finalizar, quer dizer, a gente vai agora para assar o milho e cozinhar ele, beleza? Vamos lá, o saco está cheio. É isso aí pessoal, estamos indo embora já, para casa, o sol está escaldante, hoje eu esqueci o meu chapéu, só por aqui para procurar um olho da palha do coco babassu, para me fazer uma banda, porque eu preciso abanar o fogareiro lá para assar o milho. Pessoal agora eu achei um olho daqui da palha, eu vou cortar ele agora, que é para eu fazer o abano. Pessoal agora eu vou começar a fazer o abano, só para começar a fazer tem que ser assim. Pessoal, estou finalizando já, aqui está molhado porque está chovendo, vou já finalizar já. O abano já está pronto já, agora vamos embora para casa. O fogo aqui, esse aqui é um fogão que é feito de barro e é muito bom para cozinhar feijão, porque é rapidinho. Agora vamos assar o milho. Pessoal, o abano que eu fiz agora é para fazer isso aqui, para nós abanar, para acender o fogo para assar o milho. O salmênio já está assado já, agora vamos comer ele só. Espero que tenha gostado do vídeo aí, deixe seu like, ok? Muito obrigado. E aí